Mais um dia, repleto de oportunidade. Rotina, a rotina, né? Bora preparar meus shots. Ah, me perguntaram, ah, o que você usa de ativador mitocondrial? Eu ponho magnésio, 500 miligramas. Ponho mais coenzima, porque aqui já tem coenzima, então eu tô dando... Tem uma coenzima aqui, então eu vou colocar um pouco a mais. Aqui eu tenho o aminograma da tirosina, selênio, colina, PQQ, rodiola, NAC, ácido alfa-lipóico, coenzima Q10. Logo, logo tomo minha carnitina, mitocôndria. Vou colocar minha L-carnitina, meu magnésio, minha coenzima Q10, meu PQQ e o meu NADH. Bora dar uma ativada na mitocôndria. Cada vez mais nossos hábitos, nossos comportamentos urbanos nos desequilibrando do nosso ciclo circadiano. A relação que nós, seres humanos, animais, plantas, todos temos com o ciclo do dia e da noite. Nós, seres humanos, temos uma relação intrínseca com esse ciclo. Dependendo do horário do dia, temos picos de secreção de serotonina, de cortisol logo pela manhã, a seguir um pico de testosterona. A serotonina vai transbordando durante todo o dia. A tireoide tem uma ativação matinal. Alguns outros hormônios e neurotransmissores vão decorrer da tarde. No começo da noite o cortisol tem uma queda para ficar flat, aumenta-se a melatonina e há uma regência natural orquestrada pela hipófise durante o dia, pela pineal durante a noite, totalmente, intrínsecamente ligada com o dia e com a noite. Por isso que a vida do roceiro é tão saudável e imitável. O roceiro saudável, 5 horas da manhã está em pé, espera o sol raiar, trabalha, ara, capina, conecta com o dia, come a comida dele, se movimenta o dia todo, fisicamente exposto ao sol, recolhe, vai comer a comida que ele planta, que ele cuida, volta para trabalhar no dia, 3 horas após o pôr do sol, ele entra em cansaço, sono natural e se conecta e dorme. Está com 90 anos, está transbordando saúde e energia e é se a gente comparar esse mesmo homem com o vovô urbano que deu plantão, que vira a noite, que está intoxicado com produtos ultraprocessados, não tem exposição ao sol, desencaixado do dia e da noite, vive dentro de um escritório, anda no carro com o seu filme, bota óculos escuros, só anda de elevador para lá e para cá, quase não vê a luz do dia, volta para casa já está escuro e vai beber ou vai comer. Vai encher de alimentação e vai desequilibrar o ciclo circadiano à medida que começa a absorver muito estresse, cortisol, relações de medo, adversidade, preocupação, cortisol alto, cortisol media adrenalina, vai te agitando, vai roubando a sua noite, bum, pronto. Agora você está aceso a noite toda, pensativo, resolvendo problemas que não resolve e sem sono, começa a ver TV e abre o telefone, começa a comer porcaria, acorda obrigatoriamente cansado pela manhã, se for obrigado a acordar cansado. Se não acorda, se não pode acordar pela manhã, perde toda manhã, está cansado durante o dia, acorda com a sensação de que não está reparado, restaurado, sente fadiga física e mental depois do almoço, final de tarde, memória, concentração prejudicada, intolerante, impaciente, irritado. Seis, sete da noite tem uma queda, nove, onze da noite melhora tudo, você está desencaixado do ciclo circadiano. A maneira com que conduzimos a nossa vida, o nosso estresse, as nossas relações com a comida, como reagimos aos nossos problemas, o acúmulo de informações e a dificuldade de processá-las. Um exemplo claro foi o tempo da pandemia, todos aquados dentro de casa, assustados, começaram a beber álcool, levaram comida, arrancaram os filhos dos quartos, levaram para a sala, ficaram madrugada dentro juntos, ativos, geio, vendo televisão, vendo indicadores de morte, todos assustados, onde que estávamos todos mentalmente? Dentro de um campo de guerra, em neurociência cérebro não disseram imaginação de realidade, você pode estar na sala da sua casa com a sua família. Se o seu pensamento está num campo de guerra, está numa mata cutucando uma onça, está passeando dentro do Jurassic Park, metaforicamente dizendo, é lógico que o seu corpo acredita que você está lá e vai liberar cortisol e adrenalina o tempo todo para você, independente do horário do dia ou da noite. É a sua mente quem controla isso. Então, se você está o tempo todo ansioso, criando cenários de preocupação, colocando na frente uma série de problemas, é normal num planejamento estratégico, você montar um cenário positivo, um cenário pessimista. Ok, agora viver o tempo todo nesses cenários futuristas, ou ir lá para trás do passado e ficar ruminando o passado, te tiram do presente. Lá ou ali, você está desconectado do presente. E lá ou ali, com essa má qualidade de pensamento, você está liberando cortisol, você está se desconectando do que está acontecendo ao seu lado, e está permitindo que na sua mente crie uma realidade pior do que a sua. O seu cérebro não diferencia a verdade da imaginação. E ele começa a liberar cortisol e adrenalina o tempo todo no seu corpo, por conta de uma má qualidade dos seus pensamentos que você hospeda em sua mente. Além de todos os problemas reais e verdadeiros, ou seja, estamos bombardeados de estresse, cortisol, adrenalina, e vai nos desencaixando do ciclo circadiano e vamos permitindo isso. E aí vamos colocando álcool, álcool à noite para relaxar, ou drogas indutoras de sono. Quantos de vocês não estão assim? E inevitavelmente isso implica na queda da libido, queda da testosterona. Se você estudar a cascata da esteroidogênese, onde todos os hormônios esteroidais sexuais são produzidos, a partir do colesterol, formam a pregnenolona, só a friação da 1,25-alfidroxilase vai para o nível do cortisol, só a friação de outro enzima e vai para a testosterona. Quando demandamos muito cortisol, há uma queda da transporte desses hormônios para a produção da testosterona. Então, quando estamos numa demanda alta de cortisol, homens e mulheres, todos temos queda de testosterona, de força, de energia, de libido, procrastinação, porque o hormônio da testosterona vai muito além do sexo da academia. A testosterona é o hormônio, para o homem e para a mulher, da coragem, da atitude, da agressividade, da tomada de decisão, da não procrastinação. E essa confiança de uma testosterona boa se estende à cama, se estende à academia, se estende a todos os lugares. Testosterona é muito mais do que isso, testosterona é coragem para viver uma vida digna. Para você, homem ou mulher, trabalhar, ter energia, ter coragem para cuidar de você e cuidar das pessoas que você ama. Sem testosterona, somos enfraquecidos, acovardados, sem energia. E estamos todos inevitavelmente vivendo uma vida com cortisol alto, desregulado do ciclo circadiano, com baixa testosterona, baixa vigília, cansados e buscando recursos como drogas recompensatórias para buscar conforto no açúcar, na farinha, no álcool e no tabaco. Infelizmente, é esse o ambiente que nós estamos vivendo, completamente paradoxal ao Rousseff. No Instituto, todos os dias, o meu trabalho é reverter esse estado de ciclo circadiano, fazendo a recomposição dos neurotransmissores, repondo hormônios, se necessário, mas, acima de tudo, arrumando terreno biológico, corrigindo a saúde intestinal. Que, por conta de um comportamento leviano de tristeza, irritação ou chateação, se entope de farinhas, de açúcares, de álcool e desregula ainda mais o seu intestino. Quer dizer, se o ciclo circadiano, cortisol e estresse, piorou a sua saúde, te girando do ambiente natural do dia, da noite, ainda piora, inflamando o seu intestino, com recompensas confortantes através do excesso do glúteo, excesso do açúcar, excesso do leite, excesso do álcool. Eu sei, é duro, né? E basta todo mundo assim. E é preciso, infelizmente, as pessoas sentirem dor para procurar ajuda. Eu gostaria que vocês procurassem ajuda antes da dor, por amor. E a primeira coisa para recompor neurotransmissores é arrumar o intestino. Sim, o intestino produz 90% de toda a serotonina que o teu cérebro usa e mais de 30 outros neurotransmissores. Olha a armadilha. Você é sob estresse, se comporta mal, de forma leviana, bebe, come tudo errado, agride e inflama o intestino. Esse intestino agora não lhe atende. Com a queda dos neurotransmissores, especialmente da serotonina, você fica com o humor alterado, em busca, com uma certa tristeza. E aí você encontra no álcool, no açúcar, na farinha, toda a recompensa. E aí vai fazendo o quê? Buscando recompensa cerebral, engordando e dependendo do que come, inflamando, piorando o intestino, que não lhe provem mais neurotransmissores e cada vez mais você está dependente da busca do álcool, do açúcar e da farinha. Um ciclo completamente vicioso de busca de recompensa e inflamação de intestino, intestino não lhe atendendo e você continuando a buscar as recompensas. Isso é um hábito horroroso para a sua saúde. Arrumar o intestino, regular os neurotransmissores, arrumar o sono é fundamental. Ajustar, fazer dormir, acordar descansado e retomar o ciclo circadiano. Agora essa pessoa tem disposição e consegue começar a executar tarefas como exercícios, tem energia para executar o jejum, começa a fazer seleção de alimentos e começa a buscar saúde e fugir daquele ambiente inflamatório, desregulado, desencaixado do ciclo circadiano. Essa minha missão todos os dias no Instituto é reverter esse quadro inflamatório crônico, ajustando o sono, devolvendo o ciclo circadiano, desinflamando o intestino, liberando esse intestino para prover neurotransmissores e saúde, saúde física e mental, para que você possa se restaurar e recompor desse ambiente de estresse que te inflamou. É isso, Constelação. Boa sexta, querido. Para saber mais de sono, tem um vídeo destaque que chama Sono e Melatonina. Dá uma assistida, valeu. E tem uma outra também que pode entender melhor tudo que a gente está falando, que eu acho que chama estresse. Eu vou checar lá. Então são esses dois vídeos que eu gostaria que você assistisse para fazer junção com tudo que foi dito agora, tá? O vídeo no destaque de Melatonina Sono, um desses dois nomes, e o outro que eu vou checar lá de novo e volto aqui. Se estiver errado, chama Estresse. Assista. Então o vídeo é Estresse e Saúde e tem dois de sono, um sono e outro sono Melatonina. Seja bem-vindo aos vídeos do Destaque e espero poder contribuir de alguma maneira a você agregar valor à sua saúde ou reconhecer os hábitos nocivos e poder removê-los da sua vida e das pessoas que você ama na sua casa. Valeu, Constelação, essa é a minha missão, esse é o meu propósito. Não sou dono da verdade, mas eu tenho como objetivo lhe provocar a sair desses ambientes de zona de conforto, romper com as crenças que te limitam e um pensamento novo, um mindset, para que você aplique tudo isso na sua vida, nas pessoas que você ama, através das provocações que eu lhe faço aqui. Valeu. Bora cumprir rotina, Constelação? Bora 40 minutos de musculação, 90 minutos de quadra. Vai ser legal, sexta-feira, dia de jogo. Ó, são esses dois gigantes aqui que fazem esse prédio parecer um clube. É, um bom zelador e uma boa síndica, meu amigo. Deixa tudo fluindo bem. Obrigado, Jarbas, obrigado, síndica. Fala, fala se não é motivo de eu ficar... Que isso, Diego? É uma pintura isso aqui? Só o tenista entende a felicidade de ver uma quadra escovada... Jarbas, você é um pintor, você é um artista. A Cíntia atende todos os nossos pedidos, mandou fazer a reforma na quadra, a melhor reforma do mundo. Ela não é, Cíntia? Quem que fez? Foi o Carlos? Quem fez foi o Alex. O Alex. Isso aqui pode chover a noite toda que a drenagem, no dia seguinte o saibro está solto. Aí a gente faz uma queixinha ali e a Cíntia já vai lá, organiza para limpar o pezinho, para não sujar o prédio. Vocês que ficam me perguntando, eu vou marcar o Instagram da Cíntia para você trocar o seu síndico lá do seu prédio. Diego, como é que foi o treino? Rolou um monte de jogo, hein? Montão, hein? Perdeu a esquerda, depois achou. Achei ela. Primeiro treino de esquerda, foi muito mal. Tive um para um treino de slice, depois ele voltou para a esquerda batida e encontrei com ela. Foi ótimo. Duro estar a ficar sem sacar ainda, por causa do manguito. Mas está tudo bem, vamos batendo bola. Certo, Di? Boa semana, bom final de semana. É que estou, bom final de semana. Valeu.